Você que acompanha o canal Porai pelo Sertão, bom dia! Hoje nós estamos aqui na Fazenda Morato Fazenda Morato que pertenceu a Doninha Dantas Não é isso, ministro Aguinaldo? Exatamente Eu estou com o Aguinaldo, porque o Aguinaldo trabalhou muito tempo no BGL Conheço muitas coisas aqui na região E a gente vai convidar você para conhecer esse casarão Bem, neste momento a gente vai chegando aqui agora da sede Fazenda Morato Fazenda aqui pertence a família Tantas É uma família tradicional aqui no estado da Paraíba e Pernambuco Já mostrei para vocês, olha, como é O boleto de estilo aqui de batentes, olha Vamos lá, os degraus Subindo aqui Meu amigo Doca aí, Doca, bom dia! Bom dia, Doca! Vou entrar aqui, Doca teve a gentileza de me ajudar aqui Mas bem que Doca abra aí, por favor! Vamos entrar aí! Gente, deixa eu me remarrar aqui, olha Fazenda aqui, aquele estilo aí Antigo, olha Esse aí é o troço antigo, sabe? Corredor Tá ligando aí, aí é só... Acho que é outro lugar aqui para pegar Aqui, olha Essa mala antiga Aqui é o antigo armador de rede, né? Doca, aqui é feito na madeira mesmo, né? É, na madeira Amador de rede Amador de rede Feito na madeira Aqui é um velho baú, não é, Doca? É, isso é um baú, um baú antigo Doca, tem o que aí dentro, hein? Rapaz, é... Estralho, é aqui dentro Não, pra você não Não, não? Mais vontade que dá de abrir, né? Não vai abrir, não É, só um troço de leite Que ele guarda Gente, bagulho livre Tudo antigo, né? Tudo antigo, é Então aquela cerveja ali é antiga A garrafa A gente vai entrando aqui, olha É Isso aqui é o nome da sala, né? Arravei pra descansar Sim Aqui é o corredor Que pega acesso a cozinha Eu tô vendo, Doca, que foi mudada há pouco tempo A astelha, não foi? Foi A astelha é nova, né? É nova, a astelha é nova Só mudou a astelha porque ia à madeira também Umas partes à madeira Umas caem, vai... Oh, abraça a janela aí, por favor Por que utiliza Tito, vou mostrar pra vocês aqui agora É a mesa Essa mesa aí é antiga também Meso, banca antiga, ó Olha só, meu gente, ó Tamanho da mesa É, a mesa, né? E o pessoal antigamente, o Marra Café Aqui tem a foto deles, tudo Dos mais velhos, né? Dos antigos donos aí Aqui na frente, a família aqui do... É Dos dandas, né? É Isso é o mais velho, né? Fazenda Morata Estou aqui dentro da sede A gente vai, entrando aqui, ó Outra mesa antiga Aqui é a cozinha Mesa antiga Que é um fogão já Olha aí, ó Fogão de lenha, né? É, fogão de lenha Aí até o forno Forno antigo desse Olha o forno Laça a rua, laça a carro Tudo, né? O Doc, isso é tudo na lenha, né? É, tudo na lenha Isso aqui é um negócio de fazer coalho Fazer queijo Queijo, né? É Olha aí, galera É uma estrutura antiga É, tudo na antiga Atravessou o estampo Aqui estamos aqui, ó A porta É A madeira quente é cedro, né? É cedro É madeira de cedro Aqui nos fundos aqui O quintal A gente vai botar aqui pro outro lado ali, né? É, a gente tem outros condos aí, né? Isso aqui é o quarto É o quarto dele Ele tá fechando Tá fechado, é tudo bem Ó, aqui mais uma vez A mesa os bancos, ó Gente, olha só a madeira desse banco Esse banco Tem mais de 100 anos Esse banco aqui é Mais de 100 anos Claro que Beleu 200 anos, né? Esse aqui já foi do tempo do avô dele Que eu tô Faço, né? Gente, olha O estilo da Casa Redonda Assim, ó Antigo Olha, bem largo Isso aqui é um deles Se levantavam Quando abriu os peitos Aí pegava aqui Assim, ó Fazia assim Pra voltar pro lugar Pô, antigo, né? Olha aqui, ó Tito O armador É todo esse cupido de madeira É Tudo Isso é tudo madeira de cedro Que é uma do cupinho Com o meio Nem a terra, né? Madeira de cedro Banheira Aqui é um dos banheiros Gente, fantástico Você visitar esse lugar Que você voltou ao tempo passado É Isso aqui é um quarto Onde guarda Esse é o objetivo Do canal Por aí, pelo sertão Mostra essas coisas Que Hoje, praticamente, está É Aqui é outro banheiro Tem outro banheiro Poucas pessoas conhecem Que lá por trás Tem os quartos Sabe de guardar Vamos pro outro lado, né? É Então tá aqui Tem outro quarto aqui Outro cão Hum E é o cão Que é grande, né? É uma casa grande Foi feita reforma, né? É Ó, essa casa aqui O tijolo dessa casa É tudo desse tamanho Aqui, ó É, eu tô vendo aqui Que a É tudo desse tamanho O tijolo A construção é robusta Olha, galera Só os tijolos aqui Foram feitos Tijolos Esse tijolo Não é aquele de furo Não É um tijolo antigo É o bar batido, né? É É, você bate o bar É Ainda bem que o maribu não é guia A gente toma aqui Agora aqui é o lado Aqui é a calçada Calçada Vamos botar por aqui, né? É Amarro deendo por aqui Gente, olha só os degraus ali, ó Tudo isso faz parte Aqui é a calçada de iguja Ô, Doca A gente troca por aqui, não? É troca Ali no Corredor Esse corredor sai lá Lá no outro corredor Vou mostrar aqui uma vez Só pra Gosto de mostrar o detalhe aqui Porque o pessoal fica Ô, Doca, essa madeira aqui Isso é madeira Isso é as camas Sabe? As camas de primeiro Que eles fazem Ah, assim, rá É, as camas de primeiro Isso é uma cama Bem maneirinha Que é a madeira de selo Tá desmontada, né? Tá desmontada E aqui, Doca, dá acesso pra Essa aqui dá acesso Pra aquele outro corredor Que vem da cozinha, né? Eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Isso aí é o corredor Que dá acesso A corredor da cozinha, né? Ela tem três entradas Essa casa É, tô vendo É uma casa grande, né? É grande demais Gente, olha Magnífico Olha, essas construções antigas As paredes O bom mesmo é você visitar, né, Doca? Aqui você fica vendo Não, é As paredes tudo largou, né? Uhum Você vê que a estrutura aqui É Formato Bem diferente Das construções de hoje Uhum Mesa A mesona Agora há quatro anos Não tem uma mesa dessa Ô, Doca Oi? Agora vamos visitar a capela Vamos O canal por aí Pelo sertão Está aqui na fazenda Morato Uma antiga fazenda Aqui em São Terezinha Aqui você pode ver Que as portas A gente, ó As portas É o seguinte Elas Atravessaram O tempo E é no ferrulho Aqui, ó Aqui, ó Eu agora vou ali Com o meu amigo Doca Lá pra capela Né, Doca? É Aqui, mais uma vez A porta de cedo Larga, ó Portas bem largas E aqui, ó E aqui na frente Bela visão Da fazenda Morato Eu agora vou comer O meu amigo Doca Lá na capela Por aqui mesmo Por dentro Por dentro É Por dentro Então eu vou Fazer o retorno aqui De novo Por aí É A gente vai fazer Uma pequena visita Ali na capela Bem A gente está saindo Aqui agora Da Sede da fazenda Morato Agora você vê Que Ela tem Uma contenção Aqui do lado Pra tornar mais forte Aqui A estrutura Da fazenda E agora A gente vai Ali pra Capela Gente, é o seguinte Aquelas Fazendas Aqui Eles Sempre tem Umas Capelazinhas Lá Pra No final Da tarde Fazer orações Pequenas Missas E eu vou Chegando aqui Junto com vocês Capelazinha Vai chegando Aqui Isso é Coisa típica Do Maldeste brasileiro Capela antiga Vamos ver Vamos ver Aqui Vamos entrar Vamos entrar Aqui Cuidado Os maribundos Gente Cuidado Aqui Os maribundos Que estão Sempre Fechou Né Olha Um oratório Olha Patricista Patricista Normalmente Aqui Um oratório Antigo Aqui Esse oratório É feito De Cedro De Fechar aqui Pra vocês Esse oratório É o seguinte Ele é Comemolido Todo talhado Em cedro Aqui Os santos Nossa senhora É Aqui foi Sepulrado Alguém Não sei Aqui tem Uma pessoa Sepulrada Aqui Olha Geraldo Magela Dantas Campos 9 de março De 1922 23 de 11 De 2018 Essa é a pequena capela Agora Aqui Essa Aqui É antiga Sabe É tudo Da antiga Essa madeira Madeira Antiga Capela Antiga É A porta Toda Antiga A gente Tá aí A capela Da fazenda Morata O Camão Porém Mostrou Pra vocês Oratório Bem Trabalhado Esse É só Objetivo Parece Que foi Sepulrado Aqui Geraldo Magela Dantas Campos Está Aqui Cruz Agora Eu Vou Sair Aqui Galera Se Inscreva Nosso Canal Se Você Gostou Aí Dê Um Like Ou Comente A Gente A Grazie Muito A Vocês Porque O Canal Por A Pelo Sertão É Tá Sempre Mostrando Nosso Sertão Aí Ó E Hoje A gente Estivemos Aqui Na Fazenda Morata Fazenda Morata Que Fica Esse É Teresia Pernambuco Aqui Está Ela Ó Obrigado Viu Obrigado Aí Ó A Doca Foi Me auxiliar Aqui Junta Esse Pequeno Documentário Muito Obrigado De 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.